Senhor vereador, senhora vereadora, também gostaria de dar parabéns ao vereador Roberto, da Almoção, a gente que mora na Rural, que criou-se na agricultura, sabe da importância dos agrômenos, do pessoal envolvido com a agricultura. Os projetos, as estruturas que tem para ir, tudo envolve uma guerra, tem que aparecer almo, almo responsável, para que o agricultor consiga recursos para que ele possa fazer seu valor à agricultura familiar tão importante, no trabalho de desenvolvimento, merecimento e bem lembrado do governador Roberto. Também gostaria de dar um recado ao pessoal do CISMAR, que me ligaram no gabinete pedindo alguns documentos da precessão de conta, que vai acontecer amanhã às revisões. Essa documentação, eu só botei em mãos a partir da precessão de conta. Então, por enquanto, eu não posso passar nenhum documento, porque na minha mão não chegou nada ainda, só depois da precessão de conta é que o prefeito e o presidente da Câmara encaminham a documentação para que eu possa poder passar para vocês. Em questão da verba que o vereador falou que estava meio de caminho para cá, o vereador pedroólogo, ele não encaminhou essa verba para a invasão. Só para você deixar claro, essa verba veio para o galho, para fazer, até o vereador Alain, do CAPITAR, e essa verba veio para fazer moradinhas para o pessoal que deram o galho. Infelizmente, o que aconteceu? Como não é uma emergência e a invasão, como foi deixado isso, e essa invasão aconteceu, essa verba vai ser destinada para tirar os pessoal da ordem de escuro. Não sei se é uma parte do governo. Só para ficar bem claro, o vereador Gabriel, na verdade, essa verba é sim para o pessoal da invasão. Ela veio carimbada para a remoção e relocação de favelas e falafitas. É um recurso carimbado que veio exclusivamente para atender essa invasão da 21 de outubro. Atender a invasão, a vida da invasão. Então, foi bom, o vereador Flávio, que a invasão é sempre que o Flávio conseguiu o deputado federal do nosso governo, encaminhado na gestão passada. O senhor era o presidente da companhia. E o Flávio foi conseguido para que fosse feita essa invasão na cidade. E, se Deus quiser, a gente vai pedir para que o deputado consiga mais alguns recursos aí. Não é porque é uma eleição, mas isso foi conseguido em 2008, 2007, que ele conseguiu saber, bem longe da eleitoral. Então, não é um candidato de bloco do mundo, porque ele estava atendendo a população da Leocardia bem antes da próxima eleição. Então, por isso que eu sempre defendo ele aqui. É um deputado que sempre está em Brasília, defendendo os interesses do Paraná. Então, eu lutar com parabéns e esse é isso, 2007.